Mãe condenada por omissão em estupro da filha não pode ter pena aumentada pelo parentesco. Foi o que decidiu a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de habeas corpus. O colegiado considerou não ser possível aplicar o aumento de pena decorrente da relação de parentesco ou autoridade sobre a vítima, como previsto no Código Penal, para uma mulher condenada pelo crime de estupro da própria filha na modalidade omissão imprópria. Esse tipo de crime é caracterizado quando a pessoa, devido à posição de garantidora do bem jurídico, tem o dever de agir para evitar determinado resultado, mas não o faz mesmo podendo e assim contribui para o desfecho do ato ilícito. Nas duas primeiras instâncias, ela foi condenada em conjunto com o companheiro por estupro de vulnerável a pena de 17 anos, 6 meses e 8 dias em regime fechado. Por meio de habeas corpus no STJ, a Defensoria Pública apontou que, se tratando de omissão imprópria, não se aplicaria a causa de aumento de pena prevista no Código Penal. Para a 6ª turma, a posição de mãe constitui elemento normativo do tipo penal, de modo que considerar essa condição para elevar a pena caracterizaria dupla punição pelo mesmo fato, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Assim, a turma redimensionou a pena da ré para 11 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão.